Eu queria ser um balaio na colheita da mandioca Para andar de pendurado na cintura da chinoca Eu queria ser um balaio na colheita da mandioca Para andar de pendurado na cintura da chinoca Palaio meu bem, balaio assim, balaio do coração Moça que não tem balaio assim, a costura do chão Palaio meu bem, balaio assim, a balaio do coração Moça que não tem balaio assim, a costura do chão Vai, seu Roger! A Cintura do chão Mandei fazer um balaio para guardar o algodão Balaio eu saio pequeno, não quero esse balaio não Mandei fazer um balaio para colocar algodão Balaio eu saio pequeno, não quero mais esse balaio não Balaio meu bem, balaio assim, a balaio do coração Mandei fazer um balaio assim, a balaio do coração Balaio meu bem, balaio assim, a balaio do coração Mandei fazer um balaio assim, a balaio do coração Mandei fazer um balaio assim, a balaio do coração Mandei fazer um balaio assim, a balaio do coração Mandei fazer um balaio assim, a balaio do coração